Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O Che Garotos é a cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, latim Há quem no mundo destino é cantar O nosso som está em um novo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo dança enquanto a gente canta Se aqui deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Se aqui deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Se aqui deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Se aqui deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O Tia Garotos é a cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, latim Há quem no mundo destino é cantar O nosso som está em um novo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo dança enquanto a gente canta Se aqui deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Se aqui deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Quero ouvir só vocês, hein? Quero ouvir, vai lá, vai lá Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Como é que é? Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Quero ouvir, vai lá, vai lá, vai lá Agora vamos fazer o seguinte aí, ó Pra gente ir embora Com o coração cheio da energia que vocês mandaram daí Vamos fazer o seguinte Vamos contar até quatro E no quatro, vamos todo mundo Mas todo mundo Até os que tão lá, ó Tirar o pé do chão Vamos lá, vamos se preparar Vamos lá Vamos lá Um Dois Três Sai do chão Obrigado, galera, valeu Valeu, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém. Amém.